Perdeu a chance Nosso amor tá andando numa corda bamba Tá faltando equilíbrio, uma briga de nada e tudo desanda Vai do céu ao inferno e em poucos segundos esquece que ama Tá levando os nossos problemas pra cama Promete e muda, só que não muda Todo dia é uma guerra, uma disputa Outra vez, assuma a culpa Já que é dona da razão Promete e muda, só que não muda Todo dia é uma guerra, uma disputa Outra vez, assuma a culpa Já que é dona da razão, então desculpa Nosso amor tá andando numa corda bamba Tá faltando equilíbrio, uma briga de nada e tudo desanda Vai do céu ao inferno e em poucos segundos esquece que ama Tá levando os nossos problemas pra cama Promete e muda, só que não muda Todo dia é uma guerra, uma disputa Outra vez, assuma a culpa Já que é dona da razão Promete e muda, só que não muda Todo dia é uma guerra, uma disputa Todo dia é uma guerra, uma disputa Outra vez, assuma a culpa Já que é dona da razão, então desculpa Já que é dona da razão, então desculpa Outra vez, assuma a culpa Outra vez, assuma a culpa Já que é dona da razão, então desculpa Já que é dona da razão, então desculpa Já que é dona da razão, então desculpa